Sei que cê tá namorando Como o nosso é difícil de achar Na verdade eu tô passando o tempo Na esperança de um dia ver você voltar Mas se você não voltar Eu nem sei o que fazer Tá difícil superar Impossível te esquecer Mas se você não voltar Eu nem sei o que fazer Tá difícil superar Impossível esquecer você Sei que cê tá namorando E a sua vida vai te vender e poupar E eu tô sempre madrugando Te procurando em outras bocas Sei que um beijo igual o seu eu não vou encontrar Um amor como o nosso é difícil de achar Na verdade eu tô passando o tempo Na esperança de um dia ver você voltar Mas se você não voltar Eu nem sei o que fazer Tá difícil superar Impossível te esquecer Mas se você não voltar Eu nem sei o que fazer Tá difícil superar Tá difícil superar Impossível esquecer você Muito obrigado pelo carinho Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Tamo junto e mistura Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe